Falando em infraestrutura ainda, em obras, investimentos, gente, a construção das quatro praças que foram anunciadas aí na semana retrasada, elas já foram iniciadas aqui em Três Lagoas. E no próximo ano, mais bairros daqui da cidade vão ser contemplados com praças, com áreas de lazer. As praças serão construídas nos bairros Vila Aro, Chacra Imperial, Nova Americana e Osmar Dutra. As obras já foram iniciadas e tem a previsão de até nove meses para a conclusão. O projeto consiste na construção de parquinho infantil, academia ao ar livre, pista de caminhada, quadra esportiva, campo de futebol e área de convivência. Segundo o secretário de infraestrutura Osmar Dias, essas áreas são importantes para garantir lazer e qualidade de vida aos moradores. O lazer é sempre bem-vindo, ainda mais onde você consegue centralizar desde crianças, adultos, senhores, também porque essas praças terão pista de caminhada, terão playground, terão campos do seu site. Então, assim, isso é muito importante, a gestão de guerreiro, ela avisa não somente educação, saúde, infra, mas também o lazer, que é um turismo também que o prefeito está querendo trazer para Três Lagoas. Mas, enfim, teremos aí agora nesse novo pacote, serão quatro praças, que é Vila Aro, Osmar Dutra, Chacra Imperial e Nova Americana. São quatro obras aí com montante de 8 milhões e 400 mil reais. Cada praça foi orçada em aproximadamente 1 milhão e 500 mil reais e o prazo para a conclusão de cada obra é de aproximadamente nove meses. Entretanto, a empreiteira poderá concluir antes do prazo previsto em contrato. Dona Regina Célia mora há mais de cinco anos no Osmar Ferreira Dutra e destaca a importância desta obra para o bairro. Eu estou achando muito bom, muito bom, porque pelo menos na parte de, por exemplo, você sair e voltar, aqui vivia sempre escuro, a gente tinha até medo de sair. Agora não, agora com a iluminação que eles vão colocar, provavelmente, né, você já pode sair sossegado. Porque se você tem que ir no mercado, alguma coisa que você sai de moto ou de bicicleta, você tem que tomar cuidado, porque é terrível. Você cai nos buracos, aí vivia cheio de morro de terra, degrau e pedra. Então a gente tem que, tinha que cuidar mesmo. E agora vai ficar melhor, porque eles vão fazer um, dizem, né, que vão fazer um campo de futebol, uma pista de caminhada, uma quadra para as crianças brincarem, tipo num parquinho para as crianças, né, que aqui tem bastante criança. E aí eles vão ficar mais tranquilos na parte de cuidar dessas crianças, porque com a iluminação as crianças podem brincar até à noite, né, porque chegam da escola, querem saber de brincar. O motorista Paulo Sérgio dos Santos diz que essas obras são importantes e há anos os moradores aguardam por essas melhorias. A melhor coisa que está tendo, né, é feitoria, tudo, né, valoriza mais também. É uma coisa boa, né, que o prefeito está fazendo, né, isso é muito bom para a gente, para todo mundo, né. Além das praças, a prefeitura está investindo também na pavimentação asfáltica de ruas nesses bairros. Há anos os moradores do Osmar Ferreira Dutra convivem com os problemas dos alagamentos em épocas de chuva e poeira no período de estiagem. Mas aos poucos, a infraestrutura vai chegando nos bairros de Três Lagoas. Vai chegando, demora, mas chega, né. A melhor coisa está fazendo.